Legendas por TIAGO ANDERSON Pode mandar grupo? Mas eu vou deslogar aqui O Scud ele saiu lá no meio do aberto Vamos comer o rabo dele Ele também vai assinar Ele não tem moeda, depois ele vai chorando Tem que jogar o mais de hoje Rapaz, ninguém me espera mesmo Porra Pelo amor de Deus né amigo Cadê você? Tô aqui embaixo, mas pode ir Tem alguma coisa aí? Nem precisa vir, não tô vendo nada aqui não Cadê eu ir pro UTA? Vai ficar falando de placa até quando? Daí vai vir piora Tô indo já cara, tem a calma Papo chato do carai porra Ah não, desculpa eu sou da igreja, perdão e porra Continue falando das coisas Vamos em direção as quedas mesmo então Não tem nada aqui não Desculpa Desculpa puta todas as vezes que eu te xinguei Não me arrependo Ah não Só vou começar a xingar de novo Soldado Soldado? Rapaz, 41 minuto de live O Leandro não caçou Absolutamente nada Matei um UTA, você não viu não? O que? O que? Você tem probleminha não tem? Probleminha não Eu não sou culpado Eu não sou culpado porque o servidor tá vazio Servidor tá vazio não Leandro, 140 Só que só tem gente no gêmeos Eu não vi esse mas Não, isso é... 80 é bot Bot não conta, cê sabe, nem conta Conta, o Kpz tá fazendo ataque bot, cara No próprio servidor fazer que tá cheio É igual o Viper O Viper fez um ataque bot É não, é a gameplay deles Parece que é de bot, mas é a gameplay deles Que é isso Ó, tem um gale ali, Leandro 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 Meu Deus, cara Leandro, tem um gale ali Eu já ouvi Cara, o Leandro é idiota Leandro, tem um gale ali Vai tomar no cu, mano Nós vamos fazer missão amanhã, Leandro Vai tomar no seu cu Ó o gale ali, Leandro Vem cá, Leandro, vou atravessar Se ele ia atravessar, você tá desse lado, bicho Bicho, é bem inútil Eu tô indo esse caminho Se você não ficasse aí em Narnia o tempo todo Leandro Leandro, o gale Boa noite, boa domingo Domingo? E aí, é o quê? A Rússia? Cuba Eu tô indo matar o gale Ele bobeou, rateou, rateou, rateou Rateou, rateou Vem, Leandro, eu vou seguir ele Ele tá me batendo Ele vai me matar Meu Deus, eu sei Vem, eu vou segurar ele pra você gravar Olha como é que eu sou um bom amigo Não vou matar, vou ficar segurando aqui o galho Tô indo pra você Tô correndo atrás dele, senão é um idiota Perdi ele, não É um idiota Tô chegando Mas Leandro, tá vindo, Antônio? Não Não tenho estamina, né amigo? Como é que você não tem estamina, Leandro? Eu tô segurando o galho aqui pra você, cara Bote com o seu código e guarde aí Quando você chegar perto, você solta aí Perdi ele, não achei Você acha que eu não tô te vendo aí, não é, Gali? Eu não tenho gomato? Tule Parar de correr, né, Gali? Você já percebeu que eu não quero ele comer, não? Calma, Gali, não me chute não, Gali Se acalme Esse galho é adulto? É Tem um bicho ali, velho Ele não é full, esse galho, mas ele é adulto Não, ele é full sim, esse galho Bora, Leandro Pô, perdi o galho É um cerata ali, é um para Que diabo é que ele tá bebendo água É full? É full? Eu não depoço aqui não, muito pequeno Perdemos o galho, Leandro Bora, Leandro Meu amigo, eu estou chegando, amigo Tô segurando o galho Há uma hora aqui Você falou que o galho tava seguro, então por quê? Eu tô seguindo ele, cara Eu não sou ótimo galho então, amigo O galho nem stamina tem mais, velho O galho nem stamina tem mais, velho Ele ficou correndo em círculo comigo dentro da floresta Eu tô piando ele que nem pia gado aqui Calma, Gali Ele é pequenininho, porra A gente podia jogar de galho qualquer dia desse Mata o Uta, sabia? Mata a Dilma também bem rápido Vai, mata, mata Vou matar ele não, velho Ah não, pera aí Vamos levar ele com o pet Vem Vou mandar aqui no global Vem, Gali Vamos Esperar você engordar Cadê o galho? Já vazou, amigo Rapaz O Leandro fez eu ficar andando com galho meia hora Fazendo chá de comadre aqui pra não matar o bicho Eu não acredito nisso, não Pô, você é menos adulto, mas o bicho é filhote, pô Eu acho que fosse adulto eu ia seguir ele, né? Eu, a gente não tem a noite toda não pra sair ao seu lugar Leandro, o Uta, você tá pensando, né? Você tá raciocinando, né? Como é que é a história aí, entendeu? Eu tô sem o Coisa, eu tô procurando Mentira, o Uta, pare de ser mentiroso Eu tô mandando o carno, cara, eu tô aqui, eu tenho que esperar 180 segundos Quê? Como assim 180 segundos? Não sei, eu acho que ele tá bugado Ah, eu esqueci que lá em Santa Isabel É 250 de damage aí Então, mas é muito, pô Mas nós tamo falando de pico piche O quê? Caralho, Leandro, você correu, porra, caralho Tu cuspiu, tu engoliu, o que ele já fez? Não entendi, foi nada que tu falou agora, pô Feidou, daqui a pouco Pô, pra você que eles caras pra ir no rap Bebop Tomar no rabo Eu tava falando, o Leandro correu, leveu um susto, cara É o bebop, Leandro É o psiu, 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 psiu Eu não tô falando isso porque aqui no próprio prelude O Torninho grudou em um trike O outro grudou nele, ele morreu primeiro Mas é o Torninho, né? Não, mas o Torninho grudou mesmo Aí eu fui pra cima pra pegar a carcaça e o trike Não, você não pode chegar perto Eu tô tela 4, 3 gotas Você não pode chegar perto de calma, irmão Tinha a carcaça e morena É, Leandro, tem um atro aí Vem cá, vem cá, tem um cerato ali, corre, corre Ah, não é possível não, cara Não tem cabimento não Não vai não, cara Como é que eu não vou? Ele vai sumir Eu tô sem estamina, Leandro Ah, não, pô, é pequeno Ah, mas tem maior aqui, tem adulto aqui, ó Eu tô sem estamina Segura eles aí que eu vou deitar aqui Eita, porra, olha o Acro Ué? O Acro? A gente tá em combate? O Acro saiu da carcaça Ué? A gente tá em combate? Não, não, o Acro tava em combate não O Acro tava deitado na carcaça O Acro tava deitado Quando você atacou o cerato, ele correu no cerato, porra Ele matou o cerato? Eu acho que não, mas mordeu, porra Tá louco, Acro É, o Acro que quebrou a regra, Leandro Você pode continuar atacando o cerato Matar o cerato não, porra Eu tô com fome, porra Eu tô levando dano quase Que que esse Acro arrumou, cara? Será que ele achou que você tava na área da carcaça? Fudido ali, eu vou matar o cerato, fudido Mordeu de Acro, porra Ih, o Vodka O Vodka escreveu Tô maluco, quero que você me reporta Vamo matar esse Acro quando o puta chegar, vai Vamo matar esse Acro assim que o puta chega Vamo matar ele, Leandro, eu tô com fome Mata o cerato não, rapaz Vai matar o cerato, eu tô... o que? Vai comer bote, porra, é carne, pelo amor de Deus Fica fazendo a proteção do cara aí, pô Coitado, todo cagado Tá igual o Malco no 710 O Malco matou o zumbi de merda O Acro com carcaça tá falando essa passada O Acro tá escrevendo Mata Vai matar ele mesmo? Matar é o Acro É ele mesmo Ele tá falando, me mata, hein Mata não, mata não Mata não, mata não, mata não, dá um gostão Mata não, nossa, dá... Meu Deus O Roubeck da peste foi travado Vai matar ele não? Mata nada, pô Fica essa porra aí Que graça tem em matar o bicho deitado? Ele tá com medo do repórter, será que... Corre Leandro, corre Leandro, corre Leandro, corre Leandro Falei, tô fora, carne doente, acro doente Pera, carcaça né, eu tô com fome Vamos pegar um bote Por fim a gente mata os dois Rapaz, nenhum quer brigar Esse aqui coitado, tá todo cagado Vai fazer o que é... E o Acro ele tá loucado Leandro, deixa eu te falar, ninguém tem piedade de ninguém nesse server Pô, agora... Você tá fazendo uma gameplay medíocre Meu amigo, eu tô jogando o jeito que eu jogo sempre Matando quem já tá morto A graça é matar, Leandro Opa, tem um ult aqui, esse aqui eu vou matar Esse aí pode se defender, vem, vem, vem Porra Pronto, chama o bicho pra matar Eu não quero Tô sem estamina, pô Caralho Olha esse cara morrendo, olha esse cara morrendo Olha o strike, olha o strike Nós podia casser esse strike Dá só um e deixa ele sangrando Sai, 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 sai Não acerta não Tá sangrando, tá sangrando Acertei ele Eu morri ele, pô Ah não Ele vai morrer, pô Puta 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 Fiquei tela 3 pro Uta, fila da puta. Que isso, cara? Leandro, se você tivesse aqui sozinho, tinha morrido nesse Uta. Não tinha não, amigo. Eu tô andando no Z. Só deixa ele virar e tu morde, porra. Tu fica igual um doido correndo atrás do Uta pulando e tu morde dentro da traseira. Boa noite. A Uta joga direitinho, porra. Cara, o Uta me deixou com 25 de bleed. Só não joga melhor porque ele não foi parado. O Scar tá quase morto, cara. Não, eu tô tela 2. Scar, não tá tela 2, cara. Tu tá todo cortado, amigo. Pelo amor de Deus, cara. Posta print aí, Scar. Mostra o que, Lu? Tu ainda tá com 25 de bleed, tu vai ficar tela 4 pro Uta. Se eu não tivesse aqui, tu tinha morrido, Scar. Tudo bem que eu deixei ele te bater bastante. Só tem mal de... Fiquei tela 3 pro Uta, bicho. Que escravo. Não, fica tela 3 pro Uta dando de carro no cara aí, moral. Cara, não ir pro Uta. Você não viu a live, cara. O cara joga bem, mas o Sky é burro. Em vez dele pegar a distância... Fiquei tela 3, não. Pro Uta, eu fiquei tela 2. Eu peguei tela 3. Tu tava usando o Z? Não. Tava. 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 Tava correndo não. Tava correndo não usa o Z, né? Seu idiota. Não, mas você não tava girando no Uta, rapaz. Tava deixando o Uta grudar em você. Era tudo parte do plano, Leandro. Ah, tá. Desculpa aí. Desculpa aí. Cara, brigando contra Uta, ou você corre e volta, ou você fica no Z. E pro Uta... Não, pô. Fica aí no Z. Girou com ele. Eu tenho 3 de horas de vocês dois e vocês estão falando comigo. Olha meu nome. Olha meu nome. Eu sei jogar de Uta, cara. Eu sei o que é que o Uta é fraco. Seu nome é Rian. Independente, my brother. Olha o que o Marco falou aí. Acho que tu jogou muito bem, Scar. Parabéns. Olha lá embaixo o Dillo. Aquilo é um Dillo? Vai lhe matar. Eu vou ameaçar ele. Vai lhe matar. Ah, papai, pela primeira vez eu vi o Marco elogiar o Scar, velho. O que que ele falou? Falou que tu joga bem. Jogou bem. Falou que o Uta jogou bem também. O Scar é uma porta jogando. Meu Deus. Caraca. Não precisa ser ler os comentários. Eu tava lhe ajudando. Dois Dillo, Leandro. Dois Dillo, Leandro. É isso, cara. Eu não tô sabendo. Eu posso correr até o Gêmeos. Eu perguntei um... Eu perguntei um... Não, esse teu cara tá com defeito. Não é possível, não, velho. Você viu a print? Como é que tá de estamina? Ela é a estamina. Cara, não é normal, velho. O cara não enche a estamina, velho. Olha a estamina. O cara não dele tá obeso. Tela 4 já, Scar, velho. Tu é doido. Tela 3. Todo arrebentado. Só que eu tô levando dano de fome. Por isso tá subindo a tela. Não se levanta e coma. Eu tô sangrando. Ou eu morro de fome, eu morro com sangramento. Eu prefiro morrer de fome. Obrigado, Scar. Não. Eu não vou fazer isso não com o meu amiguinho. Deixa ele aí. Ó, o Serato se recuperou, amigo. Coitado. Ei, Izumi, você tem pobreminha? Pobreminha? Eu quebro com esse negócio de pobreminha. Ai, caralho. Izumi, vamos ver se você é bom. Logo aí, vem me matar. Quem é esse Izumi? Ih, o Scar tem namorado agora? O que é isso? Ele viu no Instagram, pô. Ele viu no Instagram. Ah, nem tem vídeo com os amigos, cara. Que é isso? Ela tá... Opa, não posso falar. Nem de vídeo, né, Izumi, cara? Ah, que triste. Vai dar a puta. Calma, cara. Não, cara. Tu vamos matar logo esse estilo aí, Leandro. Tu não dá conta, isso cara. Tu tá morto, isso cara. É sério mesmo? Esse cara tá coisando mesmo? Eu tô coisando. Ah, eu não acredito nisso. Deixa eu olhar aqui no Instagram. Tô brincando, pô. O Torninho tá tirando onda aí. Torninho, entra na live, cara. Na live ele já tá. Cara, eu perguntei... Entra na... Eu perguntei ao Torninho. Ou, tu recomenda esse filme? Ele falou. Não é nem bom e nem é ruim. Eu digo... Ah, pô. É, é realmente uma análise profunda. Tomar no rabo, né, bicho? Não é nem bom e nem é ruim, eu digo. É uma análise profunda. Se você for pensar bem... Leandro, deixa eu reparar a estamina aqui. Isso é B. Não tem cabimento não, esse cara. Não pode, cara. Não tem cabimento. Meu Deus, cara. Não encheu a metade nesse tempo todo em que eu fiquei deitado. Quer matar o Dino ou não? Eu tenho a 3. Ah, não. Esse pântano. Também é carcaça até o outro dia, né? Melhor não. Meu Deus, eu cheguei no... Eu cheguei naquele pântano, galera. One body, one sunshine. Eu tenho... Não. Eu tenho... Eu tenho um trauma desse pântano. Tô vendo espino brotando do nada aqui direto. Prr, prr, prr. Você é um carno. Prr, prr. Não, não, pô. Não, eu tô com trauma da altura aqui. Eu quebrei a perda, não. Eu quebrei a perda. Prr, prr, prr. Não, não é possível, não, que tu fez isso, cara. Olha aqui. Leandro, eu cheguei no pântano aqui do nosso fim, cara. Eu tô maluco, cara. Eu tenho que morrer. Pô, porra. Se eu morrer, eu vou ter que crescer, Leandro, porra. Mas, porra, então cuida melhor do teu carro, porra. Cara, que isso, bicho. Pô, Leandro, é assim, é? É bom correr com feliz pra mim. Meu Deus do céu, cara. Não é possível. Fica aqui, Leandro, porra. Eu tô aqui, mas eu tô incrédulo ainda que tu conseguiu ficar... Foi errado pro mundo dar cabelo na perna. Deslogou. Vou melhorar a perna. Meu Deus do céu, véi. Ai, cara. É, de verdade eu sei quem são. Não, esse cara, você é um personagem. Você não pode ser real, amigo. Não tem cabimento. Eu achei que não quebrava, eu juro por Deus. Meu Deus do céu. Ser um carro não é uma asa delta não, desgraça. Sei que carro não é difícil quebrar a perna, cara. Olha ali onde eu pulei, cara. Olha a distância que ele voou, amigo. Você tá doido. E ainda é descida. Cara, tu tá de carro nessa pinteira, não, cara. E puta, 15 mil horas. Se fosse o pinteira, já era morrido pela cara que ele levou aqui. Tá igual o Leandro. E morre, e morre nessa queda. E morre nessa queda. A do Giga. Giga, e morre nessa queda. Caramba. Aquela rampada ali foi foda, véi. Giga, e morre nessa queda.